Vamos lá, sem script mesmo, eu resolvi testar alguns lápis branco em papel preto, porque eu resolvi fazer um desenho em papel preto. E a primeira marca que eu vou testar é da Stabilo, a primeira linha é Green Colors, que é um set mais simples, mais econômico, digamos, da Stabilo. Eles não prometem fazer nada em papel escuro, mas ele vai muito bem no papel preto, na minha opinião, até algumas outras cores que eu tentei, até cores mais escuras, tipo verde e azul, foram muito bem. Ainda da Stabilo, o próximo é o Aquacolor, que é um aquarelável, obviamente, e acho que todos os aquareláveis vão muito bem, alguns melhores que os outros, é claro, mas vão muito bem em papéis escuros. Só uma ressalva aqui, eu não usei nenhum Prismacolor, porque eu não tenho nenhum aqui, mas eles vão muito bem em papel escuro, mas se você quiser salvar uma graninha, ao invés do Prismacolor Premier, compra o Prismacolor Scholar, que é a linha de estudante, ela é um pouco mais barata, na verdade, muito mais barata, tipo metade do preço, e poucas cores têm diferença, a pigmentação é muito aproximada, então super vale a pena. O próximo é o Carandache Prismacolor Scholar, que também é aquarelável, esse você pode comprar individualmente, usa a Stabilo, infelizmente não, você tem que comprar o set, e só aquele set aquarelável de 24 cores custou, acho que foi cerca de 15 euros. Então, é bem carinho, às vezes é melhor comprar um que não é tão bom, mas que você consegue comprar separadamente, acho que esse da Carandache foi 2 euros, 2,50, algo assim. Agora, o bendito da Stadler, tem o Stadler Nottice Club, aqui, e eu odeio esse lápis, ele é muito, muito duro, vocês vão ver que não sai cor praticamente nenhuma, mas eu não tenho absolutamente nada contra a Stadler, na verdade, a Stadler Ergosoft, é uma das minhas linhas prediletas de lápis de cor, e, assim, são super macios, acho que são os lápis de cor mais macios que eu já testei na vida, só que eu não tenho o branco mais dele, eu tenho poucas cores, e alguns já bem pequenininhos, e... Eu tô no Brasil, e é muito, muito caro pra poder comprar aqui, então, vou ter que esperar um pouquinho. A próxima marca é a Faber-Castell, e a primeira é da linha Eco, que é aquela caixinha vermelha mesmo, a linha escolar, da Faber-Castell. Eu até me surpreendi, porque eu esperava que não ia mostrar nada, e mostrou mais do que o Nottice Club da Stadler. Aí, eu fui diminuindo a força, como dá pra ver no início, só que alguns nem aparenta, tipo, esse da Eco, nem deu diferença. Agora, o Super Soft, que é feito para papéis escuros também, e ele me decepcionou muito. Eu testei ele hoje, meu último post foi uma água-viva, que eu desenhei com ele, usando ele, testando pela primeira vez, e, assim... O da Estabilo é melhor do que ele, e me decepcionou muito, por ser um lápis que deveria ser um destaque em papéis escuros. E o último é o Polychromos, da Faber-Castell, e ele também é simplesmente um lápis, e aquele que ficou é, na verdade, um lápis pastel, o Coenor, o que eu não usei ele no final. Não é um lápis de cor, então ele ficou, e é isso aí. Não é um lápis, não é um lápis.